Como é que é maldinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de TownClancess The Division na minha companhia como no último episódio tenho um grande CYMOR Como é que é CYMOR? E aí pessoal, como é que é daquele CYMOR que eu tenho uma vinda maldita aqui no Brasil? Ha ha ha, tenho tudo! Zé CYLZ desta vez! Como é que é pessoal? Aqui é o CYLZ e vamos embora a arrancar cabeças mais uma vez, não é? Pois é, parece que a equipa se está a compor, pelos vistos os lobbies são feitos com 4 personagens, 3 já que já estão, vamos embora! Bom, Zé Zox, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar e terminar aquela missão que fizemos no episódio passado, não é o CYMOR? Exatamente! Que era da médica, ou da irmã da médica aliás, não é? Da irmã da médica! Exatamente! Vamos embora! Que supostamente é na traseira do prédio, mas não está marcado! Ah tá, 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 é para aqui, bora! Vamos embora! Vamos aqui para trás do prédio! Entretanto, continua com a minha M4 e caçadeira, que armas é que tu usas, Zé CYLZ? M4 e MP5! E MP5, eu comprei a caçadeira já! Tá uma dica para correr, que é meteres a granada na mão, o CYMOR me disse, metes a granada na mão e corres, corres muito mais rápido! Ui! Ação, ação, ação! 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 Eu já está! Vamos fazer aqui a leitura, não há mais ninguém, ah! Ui! Está aqui algo para investigar, é isso? É aqui, ah! Ah, Claudeta! Ah! basta um de nós não, tem que ser vários ah ok, elas estavam no apartamento dela e terão vindo pela traseira digamos para fazer algo, não? já ok, e nós vamos ter que subir exatamente então bora, bora Silves pá, isto Silves, a missão secundária que estamos a fazer que tu não assististe no episódio passado nós estamos atrás supostamente da irmã da irmã da doutora parece-me que seja isso mas ficou tudo azul é porque estás dentro da missão ok, já no liga ui, mas está fechado o quarto abre a porta? não, sopa tem que dar não, não é aqui, é mais acima aqui supostamente poderia haver o loot veja lá, se há loot para algum de vocês não dá para subir tem que abrir a porta aí a porta tem que abrir está bem, não será que deixámos a gente não deve ter visto deve estar a chave lá no chão ou a chave ou não fizemos investigação às partes todas investiguei eco peraí que eu investigo fiquem aí ok, ok está lá, está lá está lá nós não esperámos acho que tens de ir ter com cada personagem para tentar perceber o que é que eles fizeram, não é? investiguei tens de ouvir um pouco a história estando aqui no chão enquanto você recebe os primeiros dívidos ui, está aí um gajo a bater com a cabeça ui, está aí um gajo a bater com a cabeça não é, não é, não é, é o áudio do coisa é o áudio do... do... do eco humm... está aqui alguém, zé, fazer barulho não está não, é o áudio do eco é, está certo, está certo temos que entrar e temos isto já aberto, Simar já podem abrir? já, já, já já, já olha lá ui, está aí a gajo está? tudo sim entretanto podes fazer luta aqui medical kit, está aqui para apanhar se vocês não tiverem apanho ela está aonde? está aqui, 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 nesta sala onde é que? é que ela está eu estou a ouvi-lo ao pé de vocês está no prédio de cima deve estar no piso de cima, não? andar de cima, é, é, é ah, temos que aguentar aqui será um stronghold agora aguentá-la aqui, não? está aqui ela, está aqui, está aqui ok aqui está ela então, velhota com o Luca? ah, nós vamos, vamos, digamos, vamos levá-la isto é tipo proteger o hostage, não é? não acho que não, é só chegar aqui e a missão está feita já não sei o quê ok deu-me uma cena bacana deu-me uma mochila, já tem algo mais para apanhar? uma armor, uma armorzinha bem pequena a cada um dá uma cena diferente, já ok, deixa-me ver o que é que ela me deu deu-me aqui uma, eu tenho nível 29 é um nível mais baixo do que eu estou a usar, já tal e qual apesar de me dar mais vida mas eu vou usar aquela de nível 29 é isso que eu não percebo tu tens, tens, digamos ela prendeu-se bem, não é? deu-lhe o que a guitarra no 5 tu tens, como é que se chama? tu tens, itens que apesar de ser um nível inferior podem ser superiores podem ser superiores em termos de vida ou de... de armor, ou o que quer que seja tens de ter a intenção não é o armor tens de ter a intenção é se dá-te mais Fire... Fire Arms ou Stamina basicamente mais DPS ou Elf DPS primeiro é o que? o que quer dizer os DPS? damage per second damage per second, ok é assim, dá mais de alguma cena são 3 opções há sempre de dar mais de uma cena e menos de outra mas tu depois construís o teu boneco pela traseira tu depois construís o teu boneco como tu queres mas podes fazer ele tanque basicamente é meteres Elf estamos fechados aqui e ele leva muita bala e não morre ui, tiros, 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 tiros é lá do fundo, é numa na página ou é? é, é não, é não, é acertaram-me? mas estão aqui em baixo de mim já, é isto agora com Jacob morreu? mas tu carregas carregas em algum botão para fazer a cena do Jacob? carregue no R3 para dentro diz ajuda pessoal ajuda? eu estou com ação aqui ô Simor saímos logo na... ele está no prédio ao fight a gente já não consegue subir eu estou na parte traseira do prédio onde a gente fez o echo dois é a gente está na parte da frente a gente saiu para o outro lado tem sendas para apanhá Zé eus, eus, eus aqui há ação tamai look há que há ação tamai tratem daí que eu tenho tratado aqui eu acho que consigo e é isto aqui? mas aqui não está mais egy unha está, está, está já é mano isto é o R3 para dentro, tą é? é Temos que ir dar uma cabra ao Simón. Eu já resolvi o problema. Eram só 7. Já está do outro lado. Se o Simón estava lixo. Vamos ver se vamos ter com ele. Epá, nós saímos logo na primeira janela pelos vistos. Para qualquer dos lados que tu saíste, ias apanhar a ação. Se estes para o teu lado ou para este lado que saímos, isto está-nos a pedir para vir aqui para trás. O que é isto aqui? Cloud Data? Mais data? Sério? Analisando? What the hell? Reconstruction complete. Estamos aqui a outra cena qualquer. O que é isto? Activate, collect... Ah, isto é a parte... Ah, ok, Sils. Oh, Simón, nós estamos na parte a frente do prédio onde ela entrou. Ah, ok. Onde vimos ao bocado ela agarrada à porta. Anda, Sils, bora. Vamos lá atrás. Até com o Simón que ele está ali na parte de trás. Só que tivemos aqui a ação. Não sei porquê. Apareceu-nos aqui a ação. Onde é que estás agora? Estou na parte de trás ainda. Estou a tentar achar... Estou a tentar achar a saída. Estou a tentar achar... Estou a tentar achar... Estou a tentar achar... Uma cena para apanhar... Estou a tentar achar... Estou a tentar achar... Não sei. Depois vocês vão ao quadrozinho e renovam. Ah, eu posso ter ido ao quadro, ok. Estamos os três juntos, não? Não. Estou mais ou menos... Agora estou na parte da frente. Ah, estás na parte da frente, ok. Então... Porque a próxima missão é para aqui. Vou aqui. Ah, tu... Vem aqui ter... Tem a saída aqui no... No alley. Está aqui. É. Vamos lá. Está a tentar. É, já está aqui à frente. É aqui à frente. É aqui à frente. Ação, ação. Ação. Oh, shit. O que é que eu acabei de fazer? Ah, já percebi. Estou a usar isto mal. JTF, está ouvindo isto? Ah, estou a ver. Ui, cegado, mano. Sério? Tratando o sinal. Análise completa. Descobre as coordenadas. Vamos. Bem. Ou você está aí para a 10. Está um gajo lá à frente ainda, não é? Sim. Já foi? Está aqui o gajo dos novos. Está aqui o gajo dos novos. Sim, sim, sim. Sim, sim. Boss, isso é o boss aí? Ah, é nosso, é nosso. Ah, ok. Eu estava a mandar abaixo falar. Está aqui uma cena em cima do carro. Para apanharmos. Estou a falar aí com o Capitão. Estás a ver? Agora estou aqui e não me está a dar hipótese. Acho que tenho de falar com ele, não é? Sim, estou a falar com o Capitão. Vamos ver. Um ninja. Então, agora vem mais. Capitão só vai mais. Já vinha uma chota. Mais do mesmo sítio. Estou a força aproximando? Sim, sim, sim. Mais do mesmo sítio. Mais, 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 mais. Olá. Ah, sou uma teca. Trata aí do lado direito que eu estou a tratá-los aqui do lado esquerdo. E o headshot funciona muito bem aqui, não é? Sim. Então com a sniper é um mimo. Sim. Ah, está. Feito. Mais. Bem mais. Mais? Sim. Estou com um tn mesmo bacana da Nike. Ah, isso é fixe. Ui, boa é deles aqui. Ah, e uma teca deles aqui deste lado. Granada. Vem. Ui, ui, ui. Trata desse. Vem. Tens um por cima de ti, rico. Tens um por cima de ti. Tens? Quero? Vai mandar a granada. Nossa. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Dime granada. Filha da mãe. Bem. Tá? Aí aboia das cenas para apanhar mano. Ah, é um encontro completo. Pá, entretanto. Hummm, o que é que eu ia dizer? Que não é mentira. Temos aqui tanta tralha para apanhar que podíamos ir vender. Mas, de qualquer maneira. Temos mais ação. Temos mais gás. Não é? Isto aqui tem uma cena que não dá para apanhar. Gidinho. Ataque e uma cena verde aqui em cima para apanharmos Por que gajo? As vezes as cenas de apanhar é que não está assim... Bora! Não, ainda não tem nada com isso As vezes apanhas... Ação! Vai! Olha, dropou uma cena verde Não pode entrar aqui que está uma nuvem Já, já, se entras aí... Tem uma cena de munição só É para aqui a missão? Não, está feita acho eu Assim que passas nesse gajo, o boneco fica todo atordoado Qualquer maneira, está aqui uma missão diferente Você não tem a máscara Eu ponho as vezes... Olha lá... Há aqui uma rule number one para... Está aqui gajo Está? Já não Mas havia uma missão ali para trás... Está cheio de pontos... O meu... O meu... Para cá aí que não está a aparecer missão nenhuma agora Ok... Está cheio de pontos o meu... Como é que chama? O meu... Temos aqui um player... Aparece um player... Diz friend porquê? Friend Friend é amigo É... Outros players online ou como é que é? Não... São... Amigo Siga... Para... Para... Este é longe... Estamos a 200 metros... Mais ou menos... Caraca... Se queres apanhar o loot é que é... Tens-te afastar um bocado... Não... Não... Não podes ir a correr... Estás a ver? Tens que ir... Andar normalmente... Não... 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 Não consegues apanhar o loot... Entretanto... Tenho aqui se calhar provavelmente uma série de upgrades para fazer... Não... Não... Já que paraste... Quando tens apanhar para fazer... Aparece no canto inferior esquerdo... Não é? Acho eu... Já... What? Estávamos a 200 metros... Passámos 300 metros... Ah ok... Estás a dar a volta à rua... Já... Supply route... Point... North 1... Pá... Em princípio será a última missão... Coisa que eu tenho... Acho eu... Porque entretanto... Aparece muita coisa no mapa que eu também não percebo... Ah... Muita indicação a dizer... Friends... Tenho mais uma indicação ali... Uma missão... Azul... Estou a fazer ali atrás de nós... E se... Friends... É os mesmos amigos que tens na tua lista a jogar o jogo... Mas só que não estão na tua lista... Ah... Estão neste local... Ok... Ok... A diferença do correr é um bocadinho... Para quem vai com guardada na mão... Com a arma... Onde é que estás Gilson? Fazer tiros... Estou aí... Ah... Aqui a grande ação... Ui... Estou aí já Zé... Ou não... Não... Não está... É a Fred... E a Zé... Já está? Sério? Achas... Está mais ali em cima... E uma teca deles ali... Meu... Vamos lá pôr a guardada lá em cima... Ui... Espera... Ah... Fiz o chido lá... Fiz o chido lá... Ah tá... Parabéns mais lá no fundo... Vem uma teca deles ali... Vem... Mais... Bem jogado... Há mais... Ui... Olha... Sério? Eles estão a correr as granadas... Como andei... Ah... Quando manda as granadas... Essa cena está... Está um bocado abusiva... Ah... 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 A puta da caçula! Mandou eles logo abaixo... Com uma série deles aqui... Que tu queres Jó Camarada... Já pôs... Nem eu e é deles não... Acontecerá mais... É do mesmo sítio. Olhe, olhe. O que é ao pé de mim? Nossa, não é bom. Será que disparas outra vez do carro? Passa, passa. Coloque um sniper, olhe. Um sniper. Morres. Aqui vai dar-me outra real para aqui. Ah, é balas. Quando é drop branco basta passares por ele. Drop verde. Eu tenho um drop verde aqui em cima. Olha aqui em cima. Mais gás, mais gás. Mais? Vamos atrás, não é? E a boa é dele, sério? Não escondas. Olhe um sniper, olhe. Já foi. Ah, temos que andar mais. Ok, temos que andar para frente. Que a missão é ali à frente. Acho que é ou não? Não, clear the remaining enemies. É só matar os gás. Ah, está para aqui o gás, não é? Está aqui dentro. Está acampado, acampado. Estava. Ah, nice. Merced drop. O que é o merced drop? O que é o merced drop? Está aqui. Já limpei as missões todas. Tenho apenas mais uma. Acho que é a última. Isto é o quê? Tenho aqui uma cena rocha que diz tools. Uma cena rocha que diz tools. Esta está completa. Isso é para fazer craft, nem vale a pena apanhar. Não está disponível na beta o craft. Então tenho ali esta missão ainda para fazer. Que é hostage rescue ali a norte. Será que diz complete? Vamos embora. Ah, não. É a única que não diz complete. Ok. Weapon ports que deixei para trás a 500 metros. Vamos embora. Está a 400 metros. Siga. Faz falta-se de andar aqui, não é? Ah, pois. Só que isto faz ter muita movimentação. Quando a cidade estiver toda desbloqueada. Vais ter movimentação. Ah, outra coisa. Eu não cheguei a entrar nos gotos. Vocês já entraram? Já, já. Já, já. Já, já. Não está muito aberto. Não está muito aberto. Oi, oi, oi. O que é isto? Ora, ora. Vamos lá disso. Estes maluco? É da guerra. É da guerra. É da guerra, mano. Estou aqui no meio deles. Atrás, 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 atrás. Oh my god. Não anda foca. Não anda foca. Não anda foca, não. Não anda foca, não. Não anda foca, não. Usei uma coisa do scan, não é? Identifica os logs, acho que para todos. Acho eu, não é ou não? Se usamos o scan no scan. Sim, sim. Mas o problema é que eu não tenho o scan. Eu não tenho também. Não, eu tenho. Avisem. Avisem que eu faço. Está para matar os pássaros? Dá, dá. Eu tenho o scan em vida. Vocês têm o... Isto não abre. Está fechado? Tenho vida e escudo. Eu tenho o escudo. Ah, é por aqui. O escudo é meio for solo, meu. Não atino muito aquela bocadinha. Não. A cena do escudo... Eu tenho explosivos. A cena do escudo é para avançares entre o... Na Dark Zone. Não está a jeito. Quando é muito longe, estás a ver? Na Dark Zone contra players online, estava de jeito. Oh my god. E se eles aparecem de repente agora? Sempre também... Está sempre para correr. É o problema. Não vou nada já. Não vou nada aqui. Eu... O que eu percebi é quando é branco... Ah não. Tens que mesmo apanhar. Mesmo sendo branco ou não. Tens que cargar... Eu não percebo. Depende. É valor munição ou ser item? Se é munição ou apanha logo. Se é item... Ok. Já percebi. Está mais aqui. Ah, ah. E atrás. E atrás, não é? No lado direito. Aqui atrás, ó Silvio. Está aqui, está aqui. Está aqui. Está aqui, está aqui. Estão a montar o Sibill. Estão a montar o Sibill. O que é que me deu a granada? Uma almoço esse burrador. Não fui eu. Não fui eu. Eu apanhei não sei o que aqui. Ah é um telefone. Tem um telefone aqui, ó Silvio. Já, já. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui e aqui, ó. Ok. É XP. Eles estavam a tentar roubar lá manhã. É tipo... eles estavam tentando roubar este homenzinho das obras vocês encheram nulo de pipoca, não sei se repararam ele tem um clit top tem um clit top vixe aqui dizem aqui para não entrarmos mas nós vamos para lá reparei que isto vai alterando entre dia e noite pelo que eu percebo e ao mesmo tempo de repente faz um nevão mas aqui está no clima ação aqui a frente digam-me que apareceu marques todos então basta um de nós quando jogarmos em equipa convém uns levar umas coisas ou levar outras um cozinho o que é isto? slash A canadazinha lá para a frente. Da cá, Silvio. Hum? Fica quieto, não te mexas, não te mexas. Oh, meu Deus. Eu tenho essa pecaria também. Que dá a vida? Ah, ah. Basta estares ao pé. Não, podes projetar, ele pode estar longe de ti e mandas-lhe o projétil. É um sniper deste. Ah, é à frente. Morto. Ui, então, Zé, homem das obras, és maluco? Parece-me sim, deite um tiro na cabeça, és maluco? É aqui dentro, Zé, olha aqui. É. A água, apanhem a água. Água... E a energy bar. Ah, tem cola, uma MP7 curta. Olha, tens de procurar a chave. Ui, bugou, meu boneco. Civilians are secured. Civilians are secured. Ok, então, uma cena branca no chão. Lá dentro tem uma arma. Uma cena branca no chão que eu não consigo apanhar, olha aqui. Não consegues é porque... Ou já tens... Ou estou cheio. Anda, cá dentro tem uma cena, mas deve ser para o Rick apanhar. Tu já deves ter feito esta missão. Foi uma hunting pads. Que é as joelheiras, não é, acho eu? Ou já conheces. Vamos lá só, antes de ir embora, deixa-me só ver se eu tenho aqui tudo... O que é que eu tenho aqui para fazer upgrade. E a tanta treta para upgrade, meu! Eu tenho um... Deixa-me ver. Armor, passo de nível 19 para nível 20. Não, é melhor usar o 19, que o 19 é especial. É preferível. As joelheiras, passo de nível 12 para 12. Não adianta muito, são os dois iguais. Uma é utility mask, a outra é safety mask. E dão precisamente as duas a mesma coisa. Ah não, uma dá mais 15 resistência, a outra dá mais 14. Ok. O contato é para morder no civil. Ok. Deixa-me lá aumentar aqui as luvas também. Não vale a pena as luvas, vendo-as. Ah não, tenho aqui nível 11, caraças. Nível 11 e a mochila. Passo de nível 29 para... Não passo para nenhum, vou deixar de nível 29. As pessoas não morrem. Não vai aparecer aqui tanto a extra em tempo. As pessoas não. Angle Grip, End Stock Grip, Quick Release Magazine. A tal Magazine que tu querias coisas. Deixa-me lá ver se está para aplicar aqui. Eu já tenho nas minhas duas principais. Será que dá? Yeah, 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 yeah. Nice, nice, nice. Skins, é que nada, é eu. Não tenho skins. Vamos lá ver aqui, mod... O que é que eu tenho aqui para fazer? Vertical Grip. Este está a 3,50. Red... Ai, eu tenho um Red Boy da Logo. Angled Grip Red. 3,50. Ai, isto tem boi das cenas do jogo, não é? Nem sabes o que é que há as equipas na arma. Pode ser muito sincero. Nem sabes o que é que... É tanta tralha que nem... Bom, está feito. Em termos de missões secundárias, deixa-me lá ver como é que eu estou. O que é que temos aqui para fazer? Está tudo feito, acho eu. Unnew Fabric. O que é isto aqui? Fabric. Fabric. Isso é para o coisa. Isso é para... Craft. É para o Craft, já. Aparece-me aqui já. Tools, que é Craft. Fabric, que é Craft. Weapon Ports, que é Craft. Aparece roxo, não é assim mano? Uhum. Aparece-me bem disso. Depois tenho aqui, do lado esquerdo em baixo, Situation Board. E o Hub. Ok, está feito. Bom, Zezoccas, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio do Division. Na minha companhia teve o Simor, teve o Silvio. Vou deixar o canal deles na descrição para vocês passarem por lá. Não se esqueçam de deixar aquela poesão maravilhosa. E vou dizer ao Simor para dizer um chá a vocês. E pessoal, fiquem bem. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui, na companhia do Rickzão. E não se esqueçam do like, de favorita e de deixar aí opiniões nos comentários. E o Zé Silvio também vai dizer um chão a malta? Pessoal, fiquem bem. Até à próxima. Beijinhos à prima. Pus. Na vossa companhia, o Rickzão. Na companhia do Silvio, do Simor. Até à próxima. E fui. Obrigado.